Será que promoções em Marketplaces vale a pena? Não há dúvida pessoal, vender nos Marketplaces é muito importante e deve fazer parte da sua estratégia de vendas. Então, como aproveitar? Primeiro passo, você deve, antes da Black Friday, ativar o máximo de Marketplaces que você possa vender. Então pense, qual Marketplace tem a categoria de produtos que eu vendo em minha loja virtual? Qual é o Marketplace que tem ali um fit com o tipo de público que costuma comprar de mim? Pega essas perguntas, faz a sua lição de casa e você vai ver quais Marketplaces fazem sentido para a sua operação. Feito isso, invista sim em ter os seus produtos lá, porque em dias de datas sazonais como a Black Friday, o tráfego do Marketplace que já é grande fica ainda maior. Então as chances de você vender, as chances de você aproveitar todo o potencial da marca é muito grande. Você sabe, os Marketplaces aparecem em programas de TV, fazem campanhas patrocinadas e tudo isso pode ser revertido para te ajudar a vender nessa data. Então não perca tempo, ative o máximo de integrações que façam sentido para o seu negócio e sim, gente, crie algum desconto, crie alguma promoção, dê algo de diferencial para que o seu produto se destaque e aproveite todos esses visitantes que estarão passando pelos Marketplaces durante essa data.